Já deixa o laicão, na-na-na-na Já deixa o laicão, na-na-na-na É vídeo de resenha, na-na-na-na Já deixa o laicão, na-na-na-na Olá! Pessoas brilhosas, Andy Malimolentes E hoje é o seguinte, atendendo a pedidos e as querências de tuis Finalmente eu consegui testar os seis lançamentos da Belly Superfood Então hoje a gente vai falar desse produto que é super inspirado em os produtos gringos Então uma belezinha super interessante que a da Belly trouxe pro Brasil Com 94% de ingredientes, eu ia falar ingredientes de origem animal Se fosse ingrediente de origem animal, nem na minha mão estava, não é mesmo? Mais 94% de ingredientes de origem natural Uma fórmula premium, muito interessante Então se você estava procurando por esse vídeo, já deixa o laicão da brilhosidade Se você ainda não é inscrito no canal, já bem-vindo, inscreva-se Meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduando em Tricologia e Cosmética E aqui nesse canal a gente desvenda as fórmulas dos produtos Te explica como eles funcionam, sempre de uma forma divertida E não deixando aí de te ensinar muito sobre cabelo Pra que você possa tratar o seu cabelo em casa Então se inscreva nesse canal, já deixa Eu ia falar um hang-loose, o que é isso? Hang-loose Se inscreva nesse canal, já deixa aí o laicão da brilhosidade que a gente ama E vamos falar dessa linha Superfood da da Belly A da Belly lançou 6 dessas belezinhas aqui Que são essas embalagens gordinhas aqui Lembra aquele iogurte que tem do mercado, sabe? Aquele que pode ficar 8 horas fora da geladeira Que eu adoro quando meu pai compra aquilo pra mim E meu pai fala que é a comidinha de neném Eu gosto da comidinha de neném E que aí você dá pra criança e a criança pode deixar 8 horas, 6 horas fora da geladeira Tipo chamito, alguma coisa assim, pois é Lembra muito esses produtos E o da Belly Superfood Ele fala aqui que ele é totalmente livre de sulfato Livre de parabeno Livre de ingredientes de origem animal Sem petrolato e sem óleo mineral 94% da sua fórmula são ingredientes de origem natural E apenas 6%, a própria da Belly fala aqui Que são ingredientes pra garantir a eficácia do produto Emoliência aí no seu cabelo Como por exemplo o silicone Se tem silicone, é uma fórmula liberada low pool O tal silicone que tem aqui é um silicone insolúvel em água E ainda tem o conservante pra conservar essa fórmula aqui dentro Então é o seguinte gente, são 6 versões Temos aqui o vinagre de maçã E o interessante é que ele já vem escrito aqui na frente O que o produto vai fazer no seu cabelo Então você não precisa ficar pensando muito No seu cronograma capilar Que etapa que você vai colocar Vinagre de maçã e geleias de frutas vermelhas Ele fala aqui que ele vai promover um super brilho pro seu cabelo Vinagre de maçã regula oleosidade Sela as cutículas, reduz a porosidade Condiciona e você vai ter um efeito de cabelo super solto Brilhoso, deslumbrante A gente tem aqui também o manteiga de abacate Com azeite de oliva Manteiga de abacate e azeite de oliva Para uma super nutrição Verdadeiro tratamento de choque Para cabelos secos e ressecados Condiciona, protege a camada externa da fibra E evita a perda de hidratação dos fios Além de promover uma nutrição profunda Ah, mas a fórmula dele tem vários óleos Tem ativos reconstrutores Proteínas hidrolisadas Tem panthenol Tem biotina Então, três etapas do cronograma O que você sentir de mais Uma característica mais forte Você vai utilizar no seu cronograma Ela é uma fórmula que na verdade Todos eles Todos eles Vou falar assim Carol, tem alguma exceção? Não Todos eles tem fórmulas que tem Ativos reconstrutores Ativos nutritivos e hidratantes Porém, vai depender do resultado Que puxar no seu cabelo Então, o que eu tô falando aqui pra vocês É uma sugestão De introdução dessas belezinhas Dentro do cronograma Por exemplo O vinagre de maçã Com geleia de frutas vermelhas Pode ser introduzido Dentro da etapa de hidratação No meu cabelo Eu senti muita hidratação E aí Eu tenho uns aqui abertos Por quê? Eu comprei no lançamento Então esses aqui já estão usados E depois A da Belly me enviou Três belezinhas novas Então eu deixei esse fechadinho aqui Pra eu mostrar pra vocês Como eles vêm Então aí a gente ainda tem O mousse de coco Com mel de agave Mousse de coco E mel de agave Para uma super hidratação Devolve a suavidade E elimina o frizz Sem pesar os cabelos O mel de agave Tem origem vegana Possui maçã Condicionante Emoliente Pra devolver o brilho Pros cabelos A sua fórmula Também possui Proteínas hidrolisadas Óleos Ativos hidratantes Tem aqui também A geleia de babosa E o óleo de alecrim Geleia de babosa Óleo de alecrim Pra um super crescimento Poderoso fortificante Que auxilia no crescimento E saúde dos fios Possui propriedades protetoras Estimulam e ajudam No crescimento E no combate A queda Devido a quebra Temos aqui também O creme de mamão E o calda de açúcar mascavo É muito gourmet né gente Creme de mamão E açúcar mascavo Para uma super restauração Super humectante Restaura os fios danificados Promove hidratação Brilho natural E movimento Pros cabelos E tem aqui ainda O último que eu utilizei Que foi o vitamina de banana E o leite de aveia Vitamina de banana E leite de aveia Pra um super fortalecimento capilar Fonte de potássio Amido e vitaminas Fortalece E revitaliza a fibra capilar Para cabelos mais radiantes Condiciona E reduz a estática dos fios Pra eliminar o frizz Então por exemplo Esse aqui gente Da banana E do leite de aveia Pode ser colocado Na etapa de reconstrução O mamão Reconstrução também O babosa Vai depender do cabelo Ele fala que é um super fortalecimento Tem alecrim Tem babosa Tem gente que sente Muita reconstrução com babosa Tem gente que sente mais hidratação Então vai depender aí também Do seu cronograma Mousse de coco Mel de agave Super hidratação Senti muita hidratação mesmo Então aí vai depender Do seu cronograma O legal É que esses produtos aqui Lembram muito Uma linha da Garnier Que não tem no Brasil Tem em Portugal Acho que tem na Rússia Tem na Europa E são umas linhas Que eu tenho Que tem uns potinhos Pequenininhos Que tem muitos ativos De origem natural Então é a primeira vez Que eu vejo no Brasil Algum produto com essa proposta E a da Belly Veio com essas máscaras aqui No site Gente Eu paguei R$17,90 Por cada uma Na promoção Mas eu acho que o preço dela Custa em torno de R$19,90 Ou seja R$20,00 Por cada uma Por 100 gramas Quando ela chega Ela vem assim gordinha Aí você logo se anima Caraca Tem muito produto aqui dentro Obviamente que tem 100 gramas Não é tanto produto assim Porque a gente está acostumado Com um potão de 500 gramas 300, 1 quilo e tal Mas quando você vê embalagem gordinha Fala assim Nossa tem muito produto Aí quando você abre Eu vou abrir aqui pra vocês Ele vem aqui Essa ponteirinha aqui E olha gente Como é cheiroso Que linha cheirosa Aí ele vem Uma tampinha aqui Protetora Vou puxar com o dente Seu dentista não recomenda isso Também não abre Dois mil anos depois Estou comendo o negócio Quinze entre dez dentistas Eu não recomendo que você abra Nada com os dentes Abri gente E aí eu abri E aí quando você aperta A maioria do conteúdo dele Eu ia falar que é garra Não é garra não É ar mesmo E aí sim Você vai apertando E sai o produto Em relação ao produto É um produto que Contém uma fórmula Muito mais natural Poucos ingredientes Aí seis por cento Para promover emoliência Para o seu cabelo Portanto É uma linha que ela vai render Muito diferente Do que uma linha Que você compra em mercado Por quê? Porque por exemplo A fórmula que você compra Do outro da Belly do Potão Um produto de mercado Como por exemplo Um seda Um escala São fórmulas que tem Muito mais ingredientes Condicionantes Para dar o volume E quantidade menor De ativos realmente De produtos Que vão fazer aí Uma hidratação Uma nutrição Uma reconstrução Para o seu cabelo Já esse aqui da da Belly É diferente A listra A listra Vou falar lista A listra Estou falando de novo A lista A lista de ingredientes De origem vegetal É gigante E os ativos O silicone E tal Que vai promover emoliência São apenas seis por cento Então é uma linha Que quando você pega A máscara É uma máscara Super fluida na mão Espalha com muita facilidade O legal é que A da Belly Colocou esse silicone Porque geralmente Uma linha que não contém silicone Vai ter gente que vai gostar Vai ter gente que vai amar Vai ter gente que vai odiar Se você é uma pessoa Acostumada a utilizar Produtos de mercado Que já contém silicone Quando você pega Uma linha mais natural Você sente muita diferença Então por exemplo Eu quando pego Beto Bita Ou Lola Por exemplo Que são produtos mais naturais O meu cabelo não gosta Não curte muito O resultado pro meu cabelo É sempre o mesmo Às vezes o cabelo Fica muito pesado Fica muito denso Mas isso é uma percepção minha Tem pessoas que são muito Acostumadas com produtos Mais naturais Então se você é uma Dessas pessoas Você vai super curtir A linha da da Belly Mas a linha da da Belly Ainda sim Eles pensaram bem Nessa fórmula Creio eu E colocaram aí o silicone Pra promover essa emoliência Além disso Tem silicone E também tem uma proteção Térmica pro seu cabelo Então é o seguinte gente Ela é uma linha Que ela não vai render tanto E que contém apenas 100 gramas Então todos os testes Que eu fiz no meu cabelo Eu tive que tirar o mega ré Porque eu sabia que não iria Dar aí Talvez uma embalagem dessa Não desse no meu cabelo todo O que eu vou falar pra vocês É o seguinte O que eu mais gostei de todos Com certeza Foi o vinagre de maçã Com geleia de frutas vermelhas O cheiro É um cheiro de iogurte Maravilhoso Que dá vontade Dá vontade de botar assim Na boca e comer Gente Que cheiro maravilhoso Foi o que eu mais curti Foi o que mais trouxe Brilho pro meu cabelo Selamento de cutículas Tanto o cabelo seco naturalmente Quanto feito chapinha O cabelo ficou num brilho Escandaloso Uma sedosidade Maravilhosa Então esse aqui Com certeza Ainda bem que a da Belly Me enviou um outro desse Com certeza foi o meu favorito E eu estava um pouco apreensiva De usar esses produtos Por quê? Eu tive algumas seguidoras Que compraram E falaram que não curtiram Que o cabelo ficou um pouco pesado É o que eu digo pra vocês Quando a gente está acostumado Com fórmulas aí Mais comuns no mercado Quando a gente pega uma fórmula Digamos assim Premium Muito natural A gente sente muita diferença Então não são todos os cabelos Que vão se adaptar Se você não está acostumado O cabelo vai poder ficar assim Pesado Às vezes fica sem brilho Pastoso E etc Pastoso Com efeito meio pesado Pegajoso Meio opaco Esse aqui eu acho que por conta Do silicone não Mas isso vai depender De cada tipo de cabelo Porque tem pessoas Que por exemplo não curtem silicone Nas fórmulas Agora com todos esses outros aqui O babosa O creme de mamão O de banana O de abacate E o mousse de coco E mel de agave Para todos eles Na aplicação Eu senti um resultado diferente Então por exemplo O mousse de coco Eu senti hidratação Esse aqui do manteiga de abacate Eu senti muita nutrição Na hora que eu apliquei Eu pensei Cara, esse do de abacate Vai ser o que eu mais vou gostar O de banana Eu senti também Um pouquinho de hidratação E reconstrução O de mamão Falei pra vocês já Que eu senti de reconstrução O de babosa Eu senti mais hidratação Então assim As etapas Elas ficaram bem definidas Quando eu apliquei O produto no cabelo E quando eu deixei O tempo de pausa Que aliás Já falando pra vocês Tem um tempo aí De 3 minutos Sem toca térmica Ou se você quiser potencializar Você pode utilizar Por 5 minutos Com toca térmica Não utilizei nenhum deles Com toca térmica Porque eu achei Que o meu cabelo Penetrou com muita facilidade Gente Ele é um produto Bem moleninho mesmo Bem fluido E o meu cabelo Que é um cabelo mais poroso Nossa ele sugou Todo o produto Porém eu usei Praticamente metade Da embalagem Sem o Mega Ré Então sem o Mega Ré Eu consigo aplicar Mais uma vez Com o Mega Ré É quase uma embalagem Dessa inteira E aí o que que aconteceu Quando eu enxaguei Todos eles Deram o mesmo resultado Então é isso que eu tô falando Pra vocês gente Vai depender de cabelo Pra cabelo Tem cabelos que são Mais acostumados Com fórmulas mais naturais E que vão sentir A hidratação A nutrição A reconstrução Bem definidos Mas se você não tá Tão acostumado Pode ser que você sinta Essa diferença Então no geral Pra mim Todos deram O mesmo resultado Nenhum deles Pesou o meu cabelo Horrores Nem aqueles Que eu achei Que iria pesar Que foi por exemplo O creme de mamão Falei Nossa gente Vai pesar horrores Deu um efeito De reconstrução Super pesadíssimo Na hora que eu apliquei Na hora que eu enxaguei Eu senti Bastante hidratação Um cabelo Bem emoliente Bem brilhoso Bem sedoso Bem malemolente Bem gostosinho Aliás Todos eles Tem um cheiro Muito bom Esse aqui Lembra muito Esse da gringa Da Garnier Lembra muito Todos eles Tem um cheiro Muito bom Cheiro de banana Esse de banana Com vitamina de aveia Gente Que cheiro Gosto Todos eles Tem uma fragrância Assim Escandalosa É uma linha Realmente Vamos botar aí Super premium Até parece que eu tô falando De ração de cachorro Super premium Mas todos esses aqui Tirando aí Com exceção O do vinagre Eu tive o mesmo resultado Então ontem Eu utilizei aí No meu mega Utilizei com tudo Eu utilizei quase Uma embalagem inteira Que foi o de banana Gostei Olha o resultado Do meu cabelo Com babyliss Senti o meu cabelo Muito brilhoso Muito sedoso Me surpreendi muito Com essa linha Porém gente A gente tem que colocar aí Na ponta do lápis Se vale ou não a pena Você introduzir essa linha No cronograma capilar Eu penso que 100 gramas Para o meu cabelo É pouco Eu gostei muito da linha Se a da Belly Tivesse feito um potão De um quilo Desse ou um galão De 20 litros Eu com certeza Teria comprado Mas pensando Que ela é uma fórmula Super premium Uma embalagem De um quilo Seria bem cara Então pensando bem R$19,90 no site Por 100 gramas Quanto que ia custar Um quilo disso aqui A gente ia ficar Um produto bem caro Para mim Eu acho que eu compraria Porque eu gostei bastante O efeito no cabelo Ficou muito bonito É uma fórmula realmente Muito premium Premium mesmo Inspirada nos produtos Da gringa Mas no dia a dia Uma embalagem dessa aqui Não vale super a pena Para o meu cabelo Porque o meu cabelo Suga muito produto É um cabelo muito cheio É um cabelo volumoso Tanto o meu cabelo 100 mega Já é um cabelo volumoso Cabelo com mega Mais volumoso ainda Mais comprimento Para você aplicar produto Então para o meu cabelo Eu acho que 100 gramas Não vale a pena Acaba sendo caro O que seria interessante Se você tem um cabelo Bem fininho Senta lá Deita lá Sofia Deita lá Vai lá Se você tem um cabelo Bem fininho Que não tem tanto volume Ou um cabelo curtinho Vai valer a pena Para você Porque uma embalagem Dessa aqui Vai dar 3 a 4 aplicações Ou se você for viajar E quiser colocar em prática O seu cronograma capilar É uma opção muito boa Então assim No meu ver Eu levaria esses produtos Aqui para viagem Porque o cabelo Vai ficar muito bonito Seca naturalmente Maravilhoso Você pode deixar Seu cabelo secar naturalmente E sair Se você tiver um compromisso E tal Super prático Não ocupa espaço É só você tirar o ar Que tem dentro dele Você consegue levar Dentro da sua mala Não precisa levar pote Pote grande Ou diminuir em potinho Você leva um desse aqui E você vai conseguir utilizar Agora se for um cabelo Muito grande Infelizmente eu acho Que não vale tanto a pena Porém Eu achei a fórmula Realmente gente Super premium Queria falar aqui Para vocês Que eu super aprovei Amei todas elas Obviamente que a de vinagre de maçã Foi a minha favorita Obviamente que a gente tem Os favoritos Entre os favoritos Não é mesmo Todas são muito boas Promoveram esse resultado De cabelo super brilhoso Super sedoso Fica o cheirinho no cabelo Eu sinto o cheirinho Assim Até um dia depois No meu cabelo Então fica o cheirinho Bem gostosinho Sela bastante as cutículas E é um tratamento Que tem aí As três etapas Do cronograma capilar E vai depender De cada tipo de cabelo Então assim Se você ama Produtos naturais Isso aqui É uma coisa super legal Você vai amar Se você não curte tanto Seu cabelo é muito grosso Ah Carol Acho que não vai render Para o meu cabelo Então eu acho Que essa não é A melhor linha para você A da Belly Tem vários potões aí De um quilo Com linhas muito mais baratas Eu acho que a da Belly Quis trazer essa inspiração Na gringa Para o Brasil Coisa que a gente Tipo não tem muito Essa inspiração Com muitos ativos De origem natural E que é uma coisa Super legal Para a gente experimentar Mas A gente ainda tem que Botar na ponta do lápis Se vale a pena Então o negócio é o seguinte Eu acho que se você quiser testar Compra uma Para fazer o teste Pesquisa aí Qual que você acha Que é a melhor Para o seu tipo de cabelo Compra faz o teste Se você gostar Você pode recomprar E introduzir Dentro do seu cronograma capilar Então gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo da da Belly Se você estava querendo Essa resenha Já deixa o like Da brilhosidade Se eu conseguir tirar Todas as dúvidas Sobre esse cronograma Sobre o superfood Da da Belly Deixa aqui embaixo Nos comentários E se eu não respondi Alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou responder Para vocês Está certo Em breve Vou trazer mais resenhas De dar a Belly Aqui no canal Porque eu estou com a linha Como é o nome Daquela linha rosinha Que eu já esqueci Agora o nome Daquela linha Alguma coisa de rosa Não é mesmo Vou trazer aqui em breve Para vocês no canal Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau